Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um teste de fala desse produtinho aqui, tá? Da água micelar, da L'Oreal. Eu ainda não usei ela. Eu estou bem maquiada. Eu não estou com delineador, mas eu estou com uma máscara que ela não é a prova d'água, mas é resistente à água. Então ela é bem chatinha de tirar. É uma das mais chatinhas que eu tenho pra tirar com demaquilante. O mesmo bifásico ela é da Trabalhinho. Estou com base, corretivo, contorno, pó, blush, tudo normal, batom de longa duração. E estou também com esse meu fixador de maquiagem por cima de tudo. Então, será que essa água micelar realmente funciona? Será que não? Será que agride a pele? Será que é mais fácil? O que será que minha pele vai dizer sobre ela? Então, se você quer ver como é que minha pele vai reagir e se tira com facilidade ou não, como é que funciona, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo, que eu vou junto com você ver como é que funciona isso daqui. Então, meninas, como vocês viram na introdução, eu ainda não usei essa água micelar da L'Oreal, tá? Então, a primeira coisa a dizer, não sente cheiro, tá? A textura dela é de água realmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar junto com vocês e aí eu vou dar as primeiras impressões. E durante essa semana eu vou continuar utilizando ele e volto pra falar o que eu achei no decorrer da semana, se irritou a pele ou não, pra gente fechar assim com uma avaliação inicial. O que eu achei de primeira impressão e com um pouco de uso, o que a minha pele sentiu, o que eu senti um pouco mais de utilização do produto pra ver se realmente funciona. Então, a primeira coisa é ver se essa água, porque realmente parece uma água, vai limpar a minha pele. Então, a primeira coisa é retirar a maquiagem. Vamos lá? Então, meninas, tirei toda a maquiagem, tirou toda a máscara. Tirou mesmo toda a máscara de cílios. Essa máscara, ela é bem chatinha de tirar. E assim, eu não sinto resquício de maquiagem. Sinto que tirou bem mesmo. Ele diz que não há necessidade. Aqui diz que limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. E que não há necessidade de enxaguar. Mas eu não sinto necessidade, realmente. Não tô sentindo, tipo, pegajoso, nada. Mas eu gosto de lavar depois com sabonete, depois que eu termino de retirar a maquiagem. É mania, então eu vou lavar. Mas não tô sentindo necessidade. E senti que tirou bem mesmo a maquiagem. E não senti irritado. Vou utilizar mais algumas vezes pra ter uma opinião certinha. Se a pele reclamou, como que a pele vai se sentir no restante dos dias. Que eu vou estar utilizando. Pra mim saber. E volto aqui pra contar pra vocês. Mas de primeira impressão, gostei sim. Sinto que a pele tá bem limpinha. Que tirou bem a maquiagem. Ela tira, eu achei legal. Que enquanto você tá tirando a máscara, ela não vai borrando. Deixando tudo preto. Ela vai tirando e grudando no algodão. Isso que eu achei bem legal. De primeira impressão, tá super aprovado. Então, meninas. Eu vim só atualizar aqui. Eu tô segurando a máquina na mão. Eu fui agora lavar o rosto. Depois que eu apliquei a água micelar. Eu fui lavar o rosto. Eu normalmente, depois que eu uso demaquilante. Mesmo eu lavando com sabonete. Quando eu enxugo, sempre sai um restinho de base. E depois eu venho com o tônico. Então, eu achei que ele retira bem mais que o demaquilante. Tá? Então, eu senti a necessidade de vir fazer essa atualização aqui pra vocês. Então, fica aí a dica pra vocês. Aí, essa semana eu vou continuar aqui com a minha rotina. E depois eu falo pra vocês o que eu tô achando. Então, meninas. Hoje eu voltei pra falar o que eu realmente achei dessa água micelar da L'Oreal. Vocês já viram as minhas declarações iniciais do primeiro dia. E eu já usei várias vezes. Vocês podem ver que ela já tá bem usadinha. E eu realmente amei essa água micelar, tá? Eu acho que ela realmente limpa, demaquila, purifica sua vida e reequilibra. Comprei ela, tá? Pra quem às vezes fala, ah, ganhou. Por isso que eu tô falando. Não, comprei. Não, ganhei. Mas, antes que eu tivesse ganhado, eu ia falar o que eu penso. Vocês sabem disso. Amei, meninas. Amei. Tenho usado muito ela. Não tenha irritado minha pele. Eu tava tendo um pouco de alergia nos meus olhos. Por causa de usar muito demaquilante. Porque, além de gravar, eu uso a maquiagem no meu dia a dia. Então, irrita. Eu testo maquiagem no dia que eu não vou gravar, que eu não vou sair. Eu tô testando maquiagem. Então, isso irrita toda hora. Tá tirando e colocando maquiagem. E depois que eu comecei a utilizar água micelar, eu parei de sentir essa irritação. Tira mesmo. Só não tira rímel à prova d'água mesmo. Pode até tirar, mas aí dá um pouco mais de trabalho. Mas, fora isso, tira tudo. Toda a maquiagem. Eu achei maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Não tem cheiro. Super aprovado, meninas. Super aprovado. Se vocês querem demaquilante, bom. Tá aqui. Mas, eu não tenho usado ele apenas como demaquilante, tá? Às vezes, eu tenho usado ele no lugar do tônico. Infelizmente, pra dar uma limpada na pele, antes de passar meus cremes normais. E tenho amado. Tenho gostado muito mesmo. Super indico. Então, super aprovado. Um diquinho de um produto bom. O preço é super acessível. Eu paguei R$29,90 na farmácia. Acredito que é o preço que tá geral. Então, não é um produto tão caro. Ele vem em 200ml. Espero aí que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, deixa o comentário de vocês. Se vocês já usaram, também. Comente aí. Compartilhe a opinião de vocês com as meninas. Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreve aqui pra fazer parte do nosso cantinho. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz quando eu vejo mais meninas e meninos chegando aqui no nosso canal. Tá bom, meninas? Desculpa a voz. Tô um pouco rouca. Já faz alguns vídeos que eu estou gravando. Vocês sabem que quando eu gravo, eu tenho que gravar vários vídeos. Porque não é sempre que dá pra mim gravar, né? Quem já me acompanha sabe disso. Então, já faz alguns vídeos aqui que eu tô gravando. Então, a voz já começa a falhar. Mas, tô firme e forte aí. Ainda tenho alguns outros vídeos pra gravar pra vocês ainda hoje. Espero que vocês gostem, meninas. Porque a gente faz mesmo que com sacrifícios, às vezes. Eu faço com muito carinho pra vocês. E eu faço com a intenção de que vocês gostem. Então, espero que esteja conseguindo atingir meu objetivo. Que é fazer vocês gostarem dos meus vídeos. E que te ajude de alguma forma. Tá bom? Fica aí um super beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui comigo. Compartilhe com as amigas. Favorite o vídeo. Divulgue nas redes sociais. Pra que outras meninas também conheçam o nosso trabalho. E o nosso cantinho continue aumentando a cada dia. Tá bom? Até a próxima, então. Super beijo. Tchau. Tchau.